Olá, brasileiros aqui da jurisdição do Consulado-Geral em Nagoya. Eu hoje queria falar um pouco com vocês sobre as mudanças que estão acontecendo no Consulado-Geral. Aqui vocês vão poder ver que nós já começamos a reforma para a ampliação da sala. O que vocês estão vendo aqui é a sala e até ali está aquele pagão. Ali estão os balcões de atendimento, a sala de recepção vai se ampliar até aqui e os balcões vão seguir, como vocês estão vendo, já estamos começando a instalar os novos balcões aqui. Há um aumento considerável do espaço de permanência na sala de espera e também ganhamos alguns balcões novos que vão permitir o aumento da nossa capacidade de atender ao cidadão. E um outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre esse nosso novo sistema chamado eConsulados, que é um sistema de agendamento para que os usuários possam ser atendidos aqui no Consulado-Geral. Vamos lá! Bom, desde a implantação do nosso novo sistema de atendimento, na verdade não é o atendimento, mas é o acesso ao atendimento e o agendamento, nós estamos acompanhando o impacto sobre o público, sobre a população. Nós temos recebido muitos agradecimentos, muitos elogios. Há também algumas reclamações e queixas, sobretudo com relação ao uso do sistema pela internet. Nós sabemos que há pessoas que não têm telefone celular ou que têm uma dificuldade, a conexão não é forte, a tela não é adequada para o sistema na internet, as pessoas às vezes não sabem usar, muitas vezes também não leram as instruções e não viram como é que se deve proceder. Eu posso falar disso com clareza e certeza, porque a grande maioria das pessoas está conseguindo tudo. E quem vem aqui reconhece o quanto o sistema permitiu melhorar o atendimento, acabar com as filas, distribuir as horas de atendimento ao longo da semana, ao longo do mês, em vez de ficar tudo concentrado na segunda e sexta-feira com multidões fazendo fila aqui. Acabou a demora, acabou a fila, acabou a espera, há uma melhora sensível para o atendimento ao cidadão. É só pensar numa coisa, sem hora para vir, a população chegava aqui toda de manhã às 8 horas da manhã. Se você tem 200 pessoas aqui às 8 horas da manhã, mesmo que a gente atenda muito bem, alguém vai ter que esperar, porque nem todo mundo pode ser atendido ao mesmo tempo. Então quem chegou no final da fila e vai ser atendido lá para meio dia, vai ter que demorar. O resultado era esse, as pessoas ficavam aqui 4, 5 horas reclamando e para nós também é muito frustrante saber que nós vamos ser acusados de demorar mais de 4 horas para atender. Isso não é possível, as pessoas têm que vir com a hora marcada. Eu queria aproveitar para ler rapidamente um agradecimento que nós recebemos e que reflete muito como nós vemos as melhoras. É um cidadão, eu não vou citar o nome para respeitar a privacidade, mas como muitos deixou a sua opinião aqui na nossa caixinha de sugestões. Diz ele o seguinte, com o sistema de hora marcada o atendimento ficou ótimo. Eu acho que em consequência disso, os funcionários estão podendo atender melhor, sem pressão e aborrecimentos com pessoas que chegam sem nada providenciado, querendo resolver tudo na hora. Espero que mesmo após a pandemia terminar, este sistema continue. De fato, nós vamos continuar com esse sistema, apesar de ele ter sido implantado durante a pandemia. Esse sistema é permanente, ele está sendo operado agora de forma piloto, experimental, em somente 11 postos, que são os maiores postos da nossa rede consular no mundo todo. E Nagoya é um desses 11 postos. Então, nós vamos manter isso, nós queremos aperfeiçoar e nós estamos conscientes das dificuldades que algumas pessoas têm para acessar o nosso formulário, preencher o formulário e obter agendamento. Nossos funcionários de recepção também estão atendendo por telefone. O telefone passa o dia todo ocupado, as pessoas estão sendo atendidas e nós queremos melhorar essa maneira de ajudar as pessoas a que consigam fazer o registro e fazer o seu agendamento. Mas, de toda maneira, o saldo é amplamente positivo. O número de pessoas beneficiadas é muitas vezes maior do que aquelas pessoas que têm dificuldade de acessar. A verdade é que ninguém pode evitar de transferir esse tipo de serviço público para a internet. Essa é uma tendência universal. É uma tendência que atinge todos os órgãos do governo e do Estado brasileiro. É uma decisão de governo de tornar mais acessível pela internet todos os nossos serviços. E esse sistema nosso aqui, o e-consular, ele faz parte de uma plataforma do governo brasileiro de tornar mais acessível, através de meios eletrônicos na internet, os acessos a todo o serviço público. Nós sabemos que podemos melhorar, apertar os parafusos até ali e nós estamos acompanhando sempre a implantação desse sistema para melhorar o atendimento. Muito obrigado, era essa mensagem que eu queria passar a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.